Sua Majestade Fidelíssima a Rainha Dona Maria Pia de Saboia, Rainha Consorte de Portugal. De 1847 a 1911, Dona Maria Pia era filha de Vítor Emanuele II da Itália e de Adelaide da Áustria. Foi casada com Dom Luiz I de Portugal, sendo mãe de Dom Carlos I e avó de Dom Manuel II de Portugal. Dona Maria Pia ficou conhecida na Europa por seu imenso bom gosto, pelos seus enormes gastos, mas ao mesmo tempo por ser muito generosa e caridosa. Apoio de Dom Luiz I de Portugal